Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos num mês dedicado às mulheres e já começo essa edição parabenizando todas as mulheres na pessoa da minha amiga Rose Caroline, que apresenta este boletim comigo. Mulheres, vocês inspiram e são donos de uma singularidade e dignas de admiração. Obrigada, Diol, pelo carinho e parabenizo todas as minhas companheiras nesse nosso mês. Agora solta a vinheta que vem coisa boa por aí. Intercâmbio de agroecologia e soberania popular na Chapada Diamantina. Semana de acolhimento da Uneb e retorno às aulas presenciais. Foi divulgada a chamada pública da série Extensão Universitária e Sociedade. No Fala Balbúrdia dessa semana, vamos debater sobre liderança feminina. Todos os espaços são delas. De 26 a 28 de março, acontecerá o primeiro intercâmbio de agroecologia e soberania popular da Chapada Diamantina na comunidade Brejo de Abaíra, em Abaíra, Bahia. Você não pode ficar de fora deste importante espaço de divulgação, debates e reflexões práticas. Saberes tradicionais e científicos dialogam entre si, constituindo-se um significativo espaço de articulação dos povos. Mais informações, acesse o site Chapada Agroecológica. De 7 a 10 de março, aconteceu a semana de acolhimento na Uneb. A semana foi marcada por encontros, atividades, discussões que integraram todos os cursos do nosso departamento e lives que trouxeram todas as informações necessárias a respeito do retorno do semestre 2022.1. Na última quinta-feira, dia 10, aconteceu a primeira atividade presencial. Um momento de encontro e reencontro muito marcante para todos. E se você perdeu algo da programação, não precisa se preocupar. Todas as lives estão gravadas e você pode acessar no canal da TV Uneb e no canal da TV Uneb Seabra. Foi divulgada a chamada pública para a submissão de trabalhos para o volume 3 da série Extensão Universitária e Sociedade. A série tem como objetivo a publicação de artigos científicos oriundos das práticas extensionistas desenvolvidas por docentes, técnicos e discentes vinculados a instituições públicas de educação superior, em especial à Uneb. Para mais informações, acesse proex.uneb.br O Dia Internacional da Mulher é o período de celebração das conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres. E nesse episódio do Fala Balbúrdia, abordaremos sobre a representatividade das mulheres, os espaços de poder e da liderança feminina na contemporaneidade. Além de refletir sobre o atual cenário da luta feminista no Brasil, contendo a liderança feminina, todos os espaços são delas. O Megafone está com a reitora da Uneb, professora Adriana Mármori, e contaremos ainda com a participação especial da primeira mulher a ser reitora da Uneb, professora Ivete Sacramento. Vem que está massa! Nos ouça no Spotify, Deezer, Google Podcast e no canal da TV Uneb no YouTube. Então é isso pessoal, convidamos você para sempre ficar por dentro dos conteúdos da TV Uneb Seabra, nos acompanhando nas nossas redes sociais. Bye bye e até a próxima! Pessoal, curta muito esse vídeo, comente, compartilhe bastante e fique ligado em tudo que rola por aqui. Tchau, tchau e até o próximo boletim! Tchau, tchau! Obrigado.